Música Gente, olha que lindo, é tumbadinho, de vaca, é temático Música E aí galera, aqui no meu canal eu sou o Thalisson Souza E hoje pela cadeira de construções rurais a gente vem visitar as instalações da Granja Patrimons Aqui no Rio Grande do Sul, junto com a minha turma da agronomia O leite que você bebe vem aqui Inscreva-se no canal do Thalisson Souza A cerveja que você toma nós fornece a cevada Essas roupas de grife que a mulherada gosta É feita com algodão que nós planta lá na roça Se não for os gutina Bom, aqui antigamente na Granja Patrimons O sistema onde as vacas ficavam era a pasta É inspirado na Nova Zelândia Porém a produção, a média de produção deles é que estavam baixas Só que eles acreditavam que poderiam ser outros fatores Como por exemplo a praça de alimentação que era pequena Eles até ampliaram, só que a média ainda continuava baixa Foi então que eles fizeram em 2013 Uma análise do sistema deles E eles puderam verificar Que o sistema que eles estavam utilizando Inspirado na Nova Zelândia Não era o mais indicado para a região Porque em todo o período do ano Há apenas 3 meses de satisfatório O resto do ano as vacas sofreram o estresse E foi então que eles resolveram instalar O sistema de composto de bar Onde as vacas ficam confinadas aqui E não precisam estar se deslocando por grandes distâncias E após a instalação desse sistema Teve um aumento de 67,4% da produção anual de leite deles E agora junto com a turma da agronomia A gente veio medir as instalações Tanto do composto de bar E também da silagem Dos silos ali Que é 50% do custo de produção deles É de alimentação Então eles instalaram os silos Porque como a região é úmida aqui Poderiam molhar a silagem Aí eles instalaram esses silos E daqui a pouco a gente vai lá ver isso As vacas se alimentam aqui no corredor Ou seja, comem e bebem água Para não contaminar a cama São descartados 30% dos dejetos das vacas Os outros 70% ficam armazenados na cama Onde vai ocorrer a decomposição desse material E começa a acontecer a partir de 30 cm De profundidade das superfícies E esse composto fica aqui durante um ano mais ou menos Até chegar no topo da mureta aqui Onde o que equivale a mais ou menos É um metro e meio de altura E a cada um ano Esse composto é retirado daqui O que equivale a mais ou menos 3 mil toneladas por cama Como tem duas aqui Mais ou menos dá 6 mil toneladas E esse composto é depois De ser coído pela propriedade O Grê só fica tirando foto Tirar foto com suas amigas aqui É o meu... Cuidado Inscreva-se no canal do Thalisson Sousa Bom, e como aqui é uma região que tem ventos muito fortes Eles instalaram aqui um sistema de portinas Para quebrar o vento Porque em determinadas épocas do ano Por exemplo, no inverno As rajandas de vento são muito frias Que poderia causar algum tipo de estresse para as vagas Então eles fizeram a instalação Nesse sistema de portinas aqui Que a gente vê na matéria de construções rurais também Bom, então o nosso colaborador Ele está fazendo as medições do galbão Agora ele está medindo o pé direito Com a trena laser Pé direito é 5,07 metros Só que assim ó 5,07 metros lá Naquela ponta lá É maior Porque a gente vai vendo aqui Sabia que as vagas tem melhores amigas E elas ficam chateadas quando são separadas? É verdade E ficam depressivas Tipo eu quando fico longe de ti Bom, pela faculdade A gente veio aqui analisar a parte da construção do composto bar Por exemplo, a altura do pé direito O tamanho dos corredores Quantas as pessoas tem em relação a cortina Então a gente vai fazer um relatório Sobre a parte da construção do composto bar E também ver isso na prática Sair um pouquinho da sala de aula E a Granja 4 Irmãos abriu a propriedade deles aqui hoje Para a gente poder analisar essas coisas E na linha, no corredor de alimentação Tem aspersões Vocês vão ver aqui que tem um cano dos dois lados Com aspersões E daí quando chega para a temperatura também A hidroma enrola a vaca Aí pode molhar Nós estamos aqui na Granja 4 Irmãos Com os alunos da zootecnia e da agronomia Então nós estamos num compost barn Os animais são criados sobre cama Sobre uma cama de maravalha com casca de arroz Então a vantagem desse sistema É que o úbere da vaca Ele fica mais limpo Ele está limpo Porque a cama Ela se torna mais seca Em relação a outros sistemas combinados Então é uma vaca que ela vai estar sempre limpa E quando ela chega na sala de ordenha Facilita o manejo dos ordenhadores Esse sistema também A vantagem dele É que a contagem de células somáticas A contaminação desse úbere Diminui Porque o úbere está seco Ele está em um ambiente favorável Inscreva-se aí no canal do Thales São Souza Bom galera Fiquei mal tempão sem gravar vídeo Agora eu quero manter uma frequência Aqui nos vídeos no canal Então fique ligadinhos aí Se inscreva Ative o sininho das notificações E fique sempre ligadinhos Que agora eu vou manter sempre A frequência de vídeos aqui no canal Tchau, obrigado Fizeram a instalação de um silo pré-mandado Vocês podem ver Que é grande por caramba Esse silo tem capacidade de armazenar Cilagem aqui Para mais ou menos Um ano e quatro meses Bom, se vocês repararem O teor de matéria seca aqui É bastante elevado Eu chutaria aqui em torno De quarenta por cento De matéria seca Isso é uma tendência Que a gente tem Hoje em dia no Brasil Por quê? Porque vocês viram lá no início Que eu perguntei Qual o tipo de máquina Enciladeira que eu utilizava Eles falaram que era Autopropelida Esse tipo de maquinário Eles conseguem Tem um sistema de corte Que ele é muito eficiente Ele consegue Manter um tamanho de partícula Em torno de um a dois centímetros Por que que é importante Triturar o grão, pessoal? Esmagar o grão Não deixar inteiro Se você pensar nesse tipo de dieta Que é a base de volumoso E no caso Volumoso de silagem de milho A principal fração energética Aqui é o grão É o amido E no Brasil A gente tem O cultivo predominante De milho tipo flint Que é o milho mais duro Que a indústria de semente preconiza Porque é mais fácil De estocar nos filos verticais Aí tem menos problema Com praga, com doença Mas só que esse grão Ele tem camadas de proteína Que envolve o grânulo de amido E diminui a digestão No trato gastrointestinal do animal Então obrigatoriamente O produtor tem que quebrar esse grão Pro gado aproveitar melhor Quem não tem autopropelida Vai utilizar aí Enciladeira de uma, duas linhas Você vê uma grande porcentagem De grãos inteiros Na massa encilada Daí se você chegar lá no No tambo No teu rebanho Dá uma chutadinha assim Nas fezes Você vai encontrar uma grande Quantidade de grão Lá nas fezes Aquilo é sinal Que o animal não aproveitou Então a principal fração energética Tá passando direto Pelo trato gastrointestinal E sai O animal não aproveita aquilo ali Em termos práticos Diretos O produtor tá perdendo dinheiro A garrafa precisa do copo Galera, eu tô indo embora Mas nem se esquece não Você vai passar no caralho Obrigado E eu preciso da cerveja Fala gurizada Fala gurizada Tô aqui agora voltando Na viagem da quadrimão Fala 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 Fala